Lulu, qual é o time da Luana? Flamengo Qual? Qual é o time da Lulu? É, é, Flamengo, igual você E qual é o time da mamãe? É, 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 Vasco É? E você não é Vasco? Não Você é o que? Flamengo E qual é o time do vovô Zef e do vovô Leleu? Do vovô Jabur? Eu Vasco também É? E o da Luana? É, é, Flamengo Igual você, papai Ah, é? Então manda um beijo, papai Manda um beijo, tchau Pro papai, com a mãozinha Tchau Manda um beijo, tchau